E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, irmão, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo, pois você nos ajuda muito quando compartilha o nosso conteúdo. Pois é, irmão, ontem, ou foi anteontem? Foi anteontem o negócio das lanchas lá do Bolsonaro, caralho, foi ontem, né? Antes de ontem. Antes de ontem. Antes de ontem a gente teve o APF indo lá numa residência lá, um entreveiro todo com o Bolsonaro, não, porque o Bolsonaro fugiu de lancha, porque ele é um vilão de James Bond, ele foge de lancha. É, ele é 11 homens e um segredo, neguinho, ele foge de lancha, ele não é qualquer um, entendeu? Aí teve também o pessoal falando que o laptop estava na... o Carlos Bolsonaro pegou o laptop da BIM, porque assim, vamos ser sinceros, se fosse verdade, vamos crer que o Carlos Bolsonaro foi lá e falou assim, quer saber, vou levar esse laptop da BIM, da BIM. Isso não seria o caso da gente fechar a BIM, porque pra que a gente precisa de uma empresa de... não é empresa nesse caso, como é que fala? De inteligência... esqueci o termo, alguém vai falar o termo aí. Qual que é o... significa BIM? Não, não, o termo... a BIM é o quê? Ela não é uma empresa. Agência de inteligência. Uma agência. Por que que a gente precisa de uma agência... Agência brasileira de inteligência. Por que que a gente precisa de uma agência de inteligência se o Carlos Bolsonaro entrou, abriu a porta, saiu, catou o laptop e foi embora? Então, tipo assim, tá ligado? Partindo do princípio de que é verdade, mas beleza. Deu esse entreveiro todo e aí, no final das contas, só o que sobrou foi nossa querida Daniela, sendo zoada o dia inteiro por espalhar fake news. E principalmente porque na hora de pedir desculpa, ao invés dela chegar... Mano, ela só tinha que chegar e falar assim, ó, gente, na boa, sem maldade, mais cedo eu fiz aqui uns comentários, meus comentários estavam errados, entendeu? E eu errei, quero pedir desculpas pelo vacilo, errei, fui moleque, certo? Em 2024 não cabe mais fake news, entendeu? Acabou esse tempo, o amor venceu, não vai acontecer de novo, não. O que ela fez foi praticamente chegar assim e dizer assim, ó, se você se ofendeu comigo, pau no teu, desculpa eu, tá ligado? Foi praticamente isso que a mulher fez, mas beleza. Logo depois estourou, porque na verdade já vinha rolando, mas deu, bum, estourou, os 230 bi, 230 bi que o Brasil deixou de déficit, tá ligado? 230 bi. E aí como que a gente, porque assim, isso não pode, a gente não pode ficar toda hora falando disso, né, porque isso daí tá falando mal do governo. A gente tem que mudar de assunto, vamos mudar de assunto pro Bolsonaro, certo? Certo. Aí os caras falaram assim, mano, a gente tem Renato Cariani, acabou de ganhar o Prêmio Ibest, nós vamos até falar sobre isso, já ressuscita essa também, entendeu? O departamento de ressuscitação tava trabalhando há mil, hora extra, e o caramba. E temos também o seguinte, ó, o Bolsonaro importunou as baleias. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, e eu quero mostrar, aqui da garota que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia, como diria o Miguel Falabella, minha querida Andréa Sadi, que aliás eu tenho um respeito enorme por ela, acho ela uma das melhores jornalistas desse Brasil, Cleide. Que sá, que sá do universo. E quando eu digo universo, estou englobando o universo total. Inclusive, os universos paralelos. Eu gosto de também englobar os universos paralelos, acho que Andréa Sadi é uma das melhores. PF intima Bolsonaro em inquérito que apura se ex-presidente importunou baleia no litoral de São Paulo. E nessa hora a gente tem que se fazer a primeira pergunta, que tamanho tem uma baleia? Pra você importunar uma baleia. É uma baleia. Não é um golfinho, Cleide. Não é um tubarão. Não é um baiacu. Não é um cavalo marinho. É uma baleia. Não é uma foca. Não é uma foca. É uma baleia. Certo? Mas beleza. Em depoimento previsto para 7 de fevereiro, ou seja, 7 de fevereiro... A notícia tá agora. 7 de fevereiro, Bolsonaro terá que explicar se teria se aproximado se teria se aproximado de uma baleia jubarte em um passeio de moto aquática. E aí continua. A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu assessor, Fábio Van Garten, para prestar esclarecimentos no inquérito que apura se Bolsonaro importunou uma baleia jubarte durante passeio de moto aquática de jet ski, né? Jet ski é marca? Não pode falar jet ski? Sabe que jet ski é... É marca, tá ligado? Essa eu não sei. De moto aquática no litoral de São Paulo. Van Garten também estava no passeio e terá que explicar a situação. Meu Deus, mano. A informação foi confirmada ao blog pelo próprio Van Garten, pelo advogado de Bolsonaro, Paulo Bueno. Os depoimentos estão previstos para o dia 7 de fevereiro. Por que essa notícia está sendo dada 7 de fevereiro? Tá igual a do Cariane, que ressuscitaram o negócio que já tinha feito matéria no Fantástico, caramba. O inquérito apura se em junho passado, em visitação a São Sebastião, o ex-presidente teria se aproximado do animal enquanto pilotava uma moto aquática. E só. Que é só o que se tem. Ou seja, pelo que eu entendi, deram ideia só, né, mano? De acordo com a promotora Marília Soares, vídeos e fotos publicadas nas redes sociais mostram o momento em que a moto náutica de motor ligado chegou a 15 metros da baleia que estava na superfície. E aí? Interrogaram a baleia, pelo menos? Não. Hoje, eu não duvido disso. Fizeram, como é que fala? Hoje, corpo de delito. Na baleia. Hoje, eu realmente não duvido disso. Porque, assim, a gente está zoando e tal, mas realmente é crime. Eu vou mostrar para vocês aqui. É, você tem uma distância que você pode se aproximar, porque é animal protegido, né? Mas, do jeito que eles venderam, eu dei a impressão, sei lá, que ele... Sei lá, que ele encostou. Ele botou na baleia, que ele, sei lá... Não, eu entendi que ele encostou. Nacou com a baleia, não sei. Alguma coisa... A palavra molestou, né? É molestar. É molestar, não. Não, não é molestar. Espera aí, eu peguei a palavra errada. Importunar. Importunar. Baleias. Crimes. Vamos ver aqui, ó. Tem que ter um crime mesmo. Eu pesquisei essa bubônica aqui. Entendeu? Aqui, ó. Deixa eu ver se é esse mesmo aqui. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. A lei brasileira proíbe a pesca e o molestamento intencional de baleias e golfinhos nas áreas litorais. Só que a palavra molestar foi usada nas matérias. Mas como que alguém consegue molestar uma baleia? Todo mundo está tentando entender. Como você sabe a parte que molesta? Exatamente. Aí, depois, conforme as matérias foram chegando, você entendia que você tem uma... Eu queria a lei, mano. Uma distância mínima que você pode se aproximar de animais protegidos. Aqui, 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 ó. Deixa eu ver se é esse aqui, ó. Deixa eu ver se é esse que eu vi. Eu vi um que era lei mesmo. Mostrava lei. É, então. É porque é um animal protegido, né? Ai, caramba, viu, mano? Eu tinha até o número, mano. Eu vou caçar aqui porque eu lembro que alguém comentou essa bubônica. Vai falando aí, mô. Não, mas é isso. Aí, deixa a gente assim, tipo... E agora ressuscitaram de novo esse assunto, ainda com data de depoimento. Por que? A gente não sabe. Com novas pessoas pra poder verificar o que aconteceu. Provavelmente, eles vão fazer a verificação das imagens. Enfim. Será que o Bolsonaro lembra disso? Porque ele foi tantas vezes na praia, andou tantas vezes em jet ski. E pra mim, fica uma coisa meio assim... Como que é importunar? Onde que tá isso juridicamente? Juridicamente. Como a gente fala sobre isso juridicamente? Tá ligado? Quer ver aqui, ó? Ah, aqui, ó. Eu lembro que teve uma pessoa aqui que... Lei número 7000. Calma aí, que eu vou copiar a lei aqui. E vou mostrar pra vocês aqui, ó. A lei da baleia? A lei da baleia. Tem uma lei mesmo, ó. Não é... Não é brinques, não, meu amigo. Ah, mas... Ah, mas eu tô falando... Eu já tinha uma baleia que caiu uma baleia grande, acredita? Sério? Sério. Puta, aí dá dó, hein? E a Maria T ia levando a baleia. Ah, é gigante, né, Caí? É. Diz que... Diz que é o... Diz que é o cheiro do inferno isso aí, ó. Tem que ficar longe que parece que ela pode... Ó, isso aqui é o seguinte, ó. Lei número 7643, de 18 de dezembro de 1987. Quem era o presidente da república nesse dia? Sabe dizer? Não. Isso aí é a... Também não sei. Meti um loucão agora aqui. Eu vou chutar o Sarney, que é o mais velho que eu lembro aí. Aliás, vou chutar... Ah, é o José Sarney, tá escrito. É o Sarney mesmo? Tá de sacanagem. Ele mesmo, ó. Ele faz nada. Chutei um Sarney aqui grandão. Tá ligado? O presidente da república faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo número 1. Fica proibida a pesca ou qualquer forma de molestamento intencional de toda espécie de cetáceo nas águas juridicionais brasileiras. Juridicionais brasileiras. Artigo 2º. A infração ao disposto nessa lei será punida com pena de 2 anos, 2 a 5 anos, de reclusão e multa de 50 a 100. A 100. Obrigações do Tesouro Nacional. Deve ser a moeda que estiver em recorrência na época. É. Aliado? Com perda da embarcação em favor da União em caso de reincidência. 3. O Poder Executivo regulamenta essa lei no prazo de 60 dias em contato com sua publicação. Artigo 4. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação e assim por diante. Minha dúvida... Minha dúvida é a seguinte. Eu até fiz um post hoje pedindo ajuda dos advogados, mas nenhum respondeu porque tá muito nebulosa. Muito nebuloso isso aí. Sim. Eu entendo que você, nesse caso, seria o quê? Sei lá, você querer montar numa baleia. Entendeu? Você nunca viu esses vídeos? Tem vídeo dos caras montando em baleia. Eu já vi vídeo do cara montar em baleia. Teria vídeo de... Pescar uma baleia? Pescar uma baleia. Dá pra pescar uma baleia? Lógico que dá. Imagina. Como pesca uma baleia, muito simples, você pega o filhote dela, emborca ela... Não tem esses picos assim onde... Onde o mar faz tipo assim, ó. Faz como se fosse um U. Uma letra U assim. É ali que você prende a baleia ali com os outros bagulhos ali por causa do filhote. O filhote dela e ali tu sangra ela ali, fiar pão até umas horas. Diz que a praia toda fica vermelha. Diz que o bagulho é sangue nos olhos mesmo. Tá ligado? Mas aí é matar a baleia. O ser humano é muito bom nisso. Isso aí é matar a baleia. Porque você achou que o cara ia pescar... Pescar com a varinha. Você achou que o cara ia pescar com a vara e ia exibir a baleia numa mão... Lógico. E dizer, volte ao mar, peixe querido. É carnificio. Dou-lhe um beijo. Volte ao mar, querido. Não, caramba. Você já viu o filme do Willy? O ser humano... Ele pula o... Eu acho que isso é até pior do que a pesca, isso daí. Mas beleza. O ser humano é muito bom em pescar. Ah, porque eles viraram filme, né? Aí é poda. Eles estão quase entrando em extinção. Quando eles viram filme... Quando eles viram filme, não pode mais matar. Eu não imagino. É só o que é importante do que esse saco ser humano vai. Com certeza. Você precisa preservar, porque pode sumir. Se os últimos alguém levar, matar, já era. No mundo, no mundo, onde você mata um ser humano e não vai preso, dependendo da circunstância, eu acho que... Mas é isso, mano. Aí meus questionamentos são esses. O que é importunar? Você tirar foto, tá importunando? Você filmar, tá importunando? Ah, negão, ele chegou muito perto. Não, chegar muito perto é o quê? Ele encostou? Ele bateu o jet ski na baleia? Partindo do princípio de que é ele. Porque até então, pelo que eu entendi, não se sabe nem se é ele mesmo. Estão chamando ele pra perguntar. Ô, irmão, esse aqui é você? Essa é a pergunta. A pergunta não é, ó, eu tenho prova que você fez. Pelo que eu entendi até agora, não se sabe se ele fez. A questão é, ele vai ter que colar no dia 7 pra dar um salve se era ele ali ou não. Então, o que me pergunta é o seguinte. Beleza. Ah, mas ele ficou dando volta em volta da baleia. É uma baleia. Certo? Então, tipo assim. Foi tipo insultando a baleia ou a baleia? É, foi insultando a baleia. Aqueles caras nos filmes que ficam dando em volta das pessoas, a pessoa tá andando na rua, fica dando volta e insultando a pessoa. Ele impediu a baleia do seu direito de ir e vir. Tá ligado? Só a baleia tapada. Ele foi gordofóbico com a baleia? Ele chamou a baleia de plá ou então de tá? Olha. Ele chamou ela de baleia. Ela falou, nossa. Ele falou, ei, baleia, você é mó baleia, hein? Eu estou assim. Com a baleia. Não sai daqui, sua baleia. Não ande nos meus mares, sua baleia. Vou chamar lá com a mim pra você. É muito... É uma notícia tão... Porque assim, mano, se você não caçou, se você não bateu, se você... Você entende onde eu quero chegar? Tipo assim, pra mim importunar seria isso. Tem uma baleia ali, irmão, eu vou tacar uma pedra naquela baleia. Eu estou importunando. Irmão, eu vou bater meu jet ski naquela baleia. Eu estou importunando. Irmão, eu vou ficar passeando em volta da baleia e vou ficar fazendo ela ficar voltando. Sei lá. Partindo do princípio que uma baleia não te daria uma rabada e te mandaria pro inferno. Ela é partindo do princípio que a baleia é um cão super manso, tá ligado? Então o que é importunar? Ah, ele chegou perto da baleia. Mas porra, todos os navios do mundo fazem isso. As plataformas de petróleo fazem isso. Elas chegam perto da baleia. E aí? Proíbe isso daí também. Então vamos tirar todos os navios dos mares, né? Ai, meu Deus. Vamos ver, né? Vamos lá nesse processo. Mas os 230 bi já tem um culpado já. Adivinha? É o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Sou ministro por um ano e pouco, mas não. A culpa é da gestão anterior. Não, negão. Eu só estou dando lucro. Esses 230 bi é culpa da gestão anterior. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau.